Tudo jóia, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Espero que todos os seus familiares, assim como vocês, estejam muito bem, com muita saúde. E nós vamos começar a nossa aula a respeito do conteúdo de ondulatória, que eu preparei para vocês. E nós vamos aprender um pouquinho a respeito das principais diferenças entre as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas. Então, espero que vocês possam aprender um pouquinho e participar como grandes alunos vocês são, sempre interessados, e eu fico muito feliz da participação de vocês, ok? Turma, eu preparei para vocês, inclusive eu postei no Classroom de cada sala dos segundos anos aqui, tanto na 204 quanto na 205, esse material em PDF, é um jambor que eu preparei para vocês, um jambor sobre a ondulatória, e vocês podem baixar, está no Classroom, no mural de cada sala, da 204 e 205, e também enviei nos e-mails particulares de vocês cadastrados aqui, no Classroom de cada sala, a 204 e a 205, ok? Então, continuando, para que vocês possam acompanhar, no slide número 1 do nosso jambor, então, respeito um pouquinho aqui das ondas mecânicas, né? Então, o que seria, então, a definição de ondas mecânicas, né? Nós podemos colocar para vocês a referência aqui, né? Então, olha lá, ondas mecânicas são perturbações que precisam de um meio material elástico para se propagarem, e através desse meio transporta energia e quantidade, no caso, de movimento. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, nesse slide número 1, tá? Então, aqui, segundo ano, é bem interessante vocês perceberem, eu coloquei aqui, olha lá, ó, o efeito causado por uma pedra que é jogada nas águas calmas de um lago, né? O som se propagando, o fato de eu estar falando com vocês nesta aula aqui, nós, né, estamos num meio, né, que é o ar, então, sem o oxigênio, nós não conseguiríamos nos ouvir. Então, o som é uma onda mecânica que se propaga pelo ar, ele não se propaga, né, no espaço sideral. Então, aqueles filmes, né, de Hollywood, onde a gente tem aquela ilusão, né, de uma nave explodir, aqueles sons, né, de ruídos tremendos, isso não ocorre. Então, eu gostaria que vocês entendessem que o som precisa de um meio material para se propagar. Então, vocês estão me ouvindo graças ao ar, né, que contém gases, inclusive o oxigênio, além dos gases nobres, assim vai, nitrogênio. Então, vocês estão me ouvindo em tom pausado e claro. Então, o som é uma onda mecânica, ok? Então, eu coloquei este exemplo para vocês aqui. Já no nosso próximo slide, aí aqui, então, justamente para vocês terem a diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, né? Então, as ondas eletromagnéticas, feito, por exemplo, a luz, as ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, IOS-X, IOS-Gama, são grandes exemplos de ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo e elas se propagam, né, praticamente com a velocidade, né, próximas à da luz. São velocidades altíssimas em comparação com a velocidade do som no ar. O som no ar se propaga com a velocidade de 340 metros por segundo. E já, por exemplo, uma onda eletromagnética, como o caso da luz, são 300 milhões de metros por segundo. Então, aqui eu coloquei para vocês nesses lados, olha lá, na natureza das ondas. Então, as ondas mecânicas são aquelas originadas pela deformação de uma região de um meio elástico. E que, para se propagarem, necessitam de um meio material. Exemplo, onda na superfície da água, ondas sonoras, ondas, no caso, numa coda tensa, etc. Os instrumentos de corda, gente, então, por exemplo, né, eu tenho, né, vamos supor que eu tenha a habilidade de tocar um violão. Então, quando eu emito uma vibração nas cordas de um violão, eu estou produzindo uma onda mecânica, né, produzindo um som. Já, por exemplo, se eu tenho um lago com águas paradas, né, e jogo uma pedra, né, ou então, por exemplo, eu jogo um pedaço de pão ou um pouquinho de milho, né, para alimentar o patinho ou o cisne que esteja lá naquele lago, vocês vão perceber uma vibração provocada devido a essa perturbação. Então, isso é uma onda, uma onda mecânica. Então, as ondas mecânicas, atenção, a sua observação, elas não se propagam no vácuo, correto? Já as ondas eletromagnéticas são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes. As ondas de rádio, ondas de raio-x, ondas luminosas, micro-ondas, são exemplos de ondas eletromagnéticas e elas se propagam, né, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, que fique claro para vocês essa parte aqui, ok? Então, olha lá. Turma, eu coloquei outro exemplo aqui da definição das ondas mecânicas para vocês, acho que fica bem legal vocês puderem, então, ver aqui na figura, no compartilhamento da tela aqui. Então, olha que interessante. Então, as ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagarem. Exemplos, ondas sonoras, ondas em cordas, ondas na superfície de um líquido, ok? Então, são ondas que se propagam através do meio material. Aqui eu coloquei para vocês aqui, né, a fonte sonora de uma caixa, né, de som. E aqui, né, eu coloquei aqui para vocês, olha lá, ó. Uma pedra ao ser jogada em um lago tranquilo, gera ondas mecânicas que se propagam pela superfície da água, ok? Então, que fique claro para vocês essa parte, que eu acho também bem interessante. Vocês não contam, vocês são intelectos, né? Bom, turma, vamos falar um pouquinho dos elementos das ondas, em especial das ondas, né? No caso, as transversais, que dão o movimento de característico de uma senoide. Então, olha que legal. Então, nós temos a propagação de um pulso aqui, de uma onda. Então, reparem que nessas oscilações, as chamadas senoidais, né, ondas senoidais, elas lembram qual é a função seno. Então, olha lá, a parte mais alta da onda, nós chamamos de cristas. E as partes mais baixas da onda, nós chamamos de vale. A distância de uma crista até aqui, no caso, né, a divisão mediana aqui da onda, né, é chamada de amplitude da onda, seja da parte do meio da onda até a sua crista, ou da parte do meio da onda até o seu vale, ou a depressão. Então, nós chamamos de amplitude. Reparem que nesse desenho, nessa vibração aqui, segundo ano, a partir desse momento, onde está com a minha setinha aqui, reparem que a senoide, ela mantém constante essa distância entre as cristas. Inclusive, mantém constante a sua altura, a sua amplitude. Então, quando vocês ouvirem, às vezes, algum exemplo, né, por exemplo, rádio educativo, a melodia FM, a rádio onde eu trabalho, né, então, voluntariamente, aos sábados, nós temos, né, a frequência dela, 102,3 MHz FM. Turma, esse FM representa a frequência modulada. Quer dizer que a propagação de pulsos por segundo está sendo mantida constante. Em um segundo, no caso, a rádio de melodia FM, ela consegue emitir 102 milhões, 300 mil ciclos senoidais em um segundo. É muito rápido, né, turma? Olha pra vocês irem. Bem, diferente do som, né, que em um segundo consegue caminhar a uma distância de 340 metros. E já uma onda eletromagnética, no caso a da luz, faz, em um segundo, 300 milhões de metros. Então, o que vocês precisam saber nessa aula? A diferença entre as ondas mecânicas são aquelas ondas que necessitam de um meio material para se propagarem e, no caso, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para se propagarem e se propagam no vácuo. Exemplos das ondas eletromagnéticas, luz, raios-x, raios-gamma, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV. Já as ondas mecânicas, por exemplo, ondas produzidas na superfície de um lago, com águas paradas, você faz uma perturbação. Ou ondas produzidas em codas que vocês têm, as ondas sonoras, são exemplos de ondas mecânicas, ok? E, no caso, né, vocês lembrando as características, os elementos de uma onda, para que a gente possa calcular, né, por exemplo, até a velocidade de propagação de uma onda, segundo ano, nós vamos relacionar o seu comprimento de onda, a frequência, o período e a amplitude. É bom vocês perceberem. No cálculo da velocidade de uma onda, por exemplo, nós podemos definir assim, que a velocidade de propagação de uma onda vai depender do produto do seu comprimento de onda, multiplicado pela sua frequência, ou se nós não tivermos no exercício aquela frequência, nós podemos ter o período no exercício, que é o tempo que a onda gasta para realizar um movimento completo, ou seja, realizar um comprimento de onda, né? Então, nós podemos fazer a velocidade de propagação é o comprimento de onda dividido pelo período. Então, nós podemos ter o cálculo da velocidade de propagação de uma onda através, né, de duas maneiras. Outra vez, da multiplicação do seu comprimento de onda pela frequência, ou através do quociente do seu comprimento de onda dividido pelo seu período. Então, aqui, só para vocês exemplificarem novamente, a amplitude, né, a altura da onda, a distância do meio da onda até a sua crista, ou a distância do meio da onda até o seu vale, ou depressão. Então, a amplitude. E o comprimento da onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas, ou a distância entre dois vales consecutivos também, tá? Segundo, né, é bem interessante vocês poderem perceber essas diferenças, esses elementos, né, das ondas aqui. Ok? Então, vamos para o próximo slide aqui. Aqui eu coloquei algumas vibrações das ondas produzidas em cordas. Vocês vão ver que é interessante quando a gente estuda a reflexão das ondas. se a gente prende, por exemplo, uma corda numa extremidade fixa e eu faço um abalo, quando a onda está vindo com a sua fase voltada para cima, ela toca naquela extremidade fixa, quando ela sofre a reflexão, ela vai voltar, ela volta com inversão de fase, a gente vai estar vendo isso. mas sem compensação, se a extremidade da onda, no caso, conectada, né, aí, por exemplo, esta arte estiver livre de movimento, quando ela vier, ela bater, ela vai refletir sem inversão de fase. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. É bem interessante, tá? Bom, então, aqui, lembrando, aqui nos exemplos, para que vocês possam perceber, então, a velocidade de propagação de uma onda, a gente pode fazer em função, olha lá, do seu comprimento de onda dividido pelo período. No sistema internacional, turma, a distância entre duas cristas consecutivas, o comprimento de onda, a gente coloca a resposta sempre em metros, ok? Então, lembrando aqui, o tempo, o período, vai ser sempre dado em segundos, eu acho que vocês não terão dificuldade de converter as unidades de medida, de tempo, de distâncias, né? Então, vocês dão conta, vocês são inteligentes, vocês são intelectos. Aqui eu coloquei a relação entre frequência e período de uma onda. Então, por exemplo, se uma onda mecânica, ela efetua, por exemplo, dez ciclos completos a cada intervalo, por exemplo, de dez segundos, são dez ciclos repetitivos, dez senoides, por exemplo, em dez segundos, nós temos, o que nós chamamos de frequência de um hertz. E período é o tempo que, no caso, essa onda gasta para realizar um comprimento de onda certinho, um comprimento de onda, perfeito, uma distância de um movimento oscilatório completo dela. Então, isso nós definimos como sendo período, ok? A letra grega que representa o período, né, gente? No caso, é o T mesmo, e no caso, com o meio de onda, a gente chama de lambda, que é uma letra grega, só para vocês lembrarem a referência, ok? Eu gosto muito desse slide número 5 aqui, tá, gente? A representação dessa onda ser noidão, tá bem legal aqui, para que vocês possam acompanhar comigo, olha lá, amplitude representando a altura da onda, a distância entre duas cristas, que é o comprimento de onda, no caso, para vocês observarem, e lembrando, vocês podem também colocar o comprimento de onda a distância de uma fase voltada para cima da onda até uma fase voltada para baixo, tá? As partes mais baixas da onda são os vales, as mais altas, as cristas, né, no caso, ok? Bem interessante, né, turma? Estão entendendo um pouquinho essa parte, então, eu fico satisfeito que vocês compreendam. Aqui eu coloquei no nosso formuláriozinho, então, as duas relações entre a velocidade de propagação de uma onda, eu acho que aqui fica bem claro para vocês. Então, nós podemos fazer em função do período ou em função da frequência. Então, velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período, onde o comprimento de onda é sempre dado em metros no sistema internacional, o período é dado sempre em segundos, ok? Então, olha lá, a velocidade vai sair em metros por segundo no sistema internacional, lembrando, se tiverem quilômetros por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6, e a velocidade de propagação da onda pode ser feita em função do produto do comprimento de onda pela sua frequência, onde a frequência é dada em hertz, ok? Então, HZ, tá? Sem querer, faltou o E aqui, esqueci de fazer o E aqui, perdão, viu, turma? Então, pode chamar a atenção. aqui, mas é bem interessante vocês perceberem essa parte, ok? Então, olha lá, eu coloquei aqui no livro, eu gostaria que vocês observassem aqui comigo, então, olha lá, no livro digital, então, olha lá, o conceito de onda, então, lembrar que é uma perturbação provocada através de uma fonte vibradora, e no caso, essas ondas podem ser, de acordo com a sua natureza, divididas, então, em ondas eletromagnéticas, que, no caso, elas se propagam num vácuo, segundo ano, e não necessitam de um meio material para se propagarem, exemplos, a luz, raio-x, raio-gama, ondas de rádio, ondas de TV, né, e as ondas mecânicas, são aquelas que necessitam de um meio material para se propagarem, que é o caso do som, das perturbações provocadas, por exemplo, eu tirar uma pedra, eu não lago com água parada, ou então, por exemplo, vou fazer alguma canção composição através de um violão, do violino, de um piano, de uma harpa, e provocar uma vibração naquelas cordas, instrumentos de cordas, isso são ondas mecânicas, ok? Então, olha lá, no caso, quanto à direção de vibração e à direção de propagação de uma onda, as ondas senoidais, turma, são as ondas transversais que a gente fala, porque elas têm a vibração delas no sentido de subir e descida da vertical, mas a propagação delas, ela sai no sentido da horizontal, é como se você, por exemplo, pegasse uma corda, vocês vão brincar de pular a corda, amarra a corda numa extremidade, por exemplo, fixa, num poste, e você pede ao seu amigo esticar a corda, ele começa a provocar aquele abalo para você pular a corda, então, no caso, aquela oscilação que ele faz, aquele pulso, ele vai no sentido do horizontal, mas a vibração dela é em perpendicular, a essas ondas nós chamamos de ondas transversais, e as ondas longitudinales, é só a gente pegar as molas, vocês brincarem com as molas, no sentido de vai e vem, então, a vibração dela coincide com a sua propagação, no sentido, por exemplo, do horizontal, ou no sentido também, a gente vai brincar do pula-pula com as molas nas verticais, no sentido de subir e descida, ela está na vertical, direção e vibração coincidem, tá, os seus meios, então, as ondas são divididas em longitudinales e transversais de acordo com o sentido de propagação e de vibração, tá, quanto também ao sentido de ocupar o espaço, as ondas unidimensionais se propagam numa só direção, as bidimensionais em duas dimensões, no caso de uma superfície, né, e as ondas tridimensionais, no caso do som, por exemplo, que o som se propaga não somente no comprimento, na largura e na altura, em todo o espaço, o volume, vocês estão me ouvindo aqui, certo, aí, ó, é bem interessante, reparem a propagação do pulso aqui, né, feito, né, entre os dois rapazes, aí, a vibração deles, então, denomina-se onda uma perturbação que se propaga no meio, olha lá, por exemplo, né, aqui a figura, o rapaz, né, para poder pegar, né, certamente, né, o objeto que está aqui na piscina, ele não quer entrar, vamos supor que ele não domine a natação, então, ele provoca um abalo, né, na água que estava parada, justamente para provocar oscilações, para que o objeto chegue, né, à beirada aqui da piscina, ele consiga recuperar este objeto, bem interessante essa parte aqui para vocês. Então, a diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, aquilo que eu falei para vocês, as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e em certos meios materiais, é importante vocês poderem diferenciar isso. É um exemplo de um avião, né, gente, emitindo, né, os seus sinais de comunicação, por exemplo, num satélite ou na torre de controle, né, de um aeroporto, por exemplo, usar o X, para vocês lembrarem, né, nós temos os micro-ondas, né, a luz de uma lanterna, então, é bem interessante vocês poderem perceber essa parte, né. Quanto ao sentido de propagação e vibração, que eu falei para vocês, as ondas longitudinales e as ondas transversais. Transversais, a vibração está em perpendicular com o sentido de propagação. E as ondas longitudinales, o sentido de vibração e propagação coincidem, né, então, para vocês poderem lembrar que é bem interessante essa parte, né, segundo o ano. Eu gosto muito de comentar com vocês essa parte aí para vocês lembrarem. Olha lá, a propagação das ondas nos meios unidimensionais, tridimensionais, bidimensionais, e assim vai, né, e a reflexão e refração de pulsos que eu falei para vocês. No caso da reflexão, comparem aqui nas duas figuras que eu coloquei lado a lado aqui, eu acho bem interessante para que vocês possam acompanhar comigo aqui, né. Então, olha lá, na extremidade aqui da nossa esquerda, reparem que a corda está amarrada numa extremidade fixa, e ela está vindo no seu sentido inicial de propagação, quando ela bate na superfície, ela retorna com inversão de fase, reparem, ela vem, baixa na superfície, está amarrada numa extremidade fixa, ela volta, ocorrendo inversão de fase. Então, agora, no lado da nossa direita, comparando figura, reparem que essa extremidade era móvel, era livre. Então, a corda vem com o seu pulso de propagação, a fase voltada para cima, e quando ela toca nesta superfície livre de movimento, ela volta sem inversão de fase. Então, na reflexão das ondas, lembrem, turma, então, se a extremidade for fixa, quando a onda bate e ela volta, ela retorna, sofrendo reflexão, retorna com reflexão inversão de fase. Aqui na extremidade livre, não. Ok? E isso é bem interessante para que vocês possam, né, estar compreendendo isso. Então, o objetivo, né, da nossa aula hoje, eu queria mostrar para vocês essa parte, esse exemplo, para que vocês pudessem acompanhar comigo aqui. Então, é bem interessante essa velocidade, o sentido de propagação da onda que vocês possam perceber, então, para vocês poderem trabalhar, né, um pouquinho a respeito dessa parte, certo? Turma, eu gostaria, depois que, então, vocês agora, né, com o tempinho que a gente tem, que vocês, né, pegassem, né, poder fazer a animação do Ventimedia, pegar o celular de vocês, eu aqui no caso, né, e aí vocês verem, no caso, como a gente pode participar um pouquinho dos jogos, né, e ver aqui a respeito do que você aprendeu ou não. Então, agora, neste momento, depois que ela terminar, não dá tempo mais, mas aqui, depois a gente pode programar novas animações, mas olha, se você entrar no www.menti.com e entrar com esse código 703256, vocês vão poder participar de um quiz, né, de uma brincadeira, de uma animação, onde vocês podem perceber aqui. Então, vocês vão acompanhar comigo, vocês que vão estar no compartilhamento da tela, né, então aqui, eu entro no www.menti.com e entro com esse código aqui no meu celular, 703256, né, então eles estão aguardando os jogadores, no caso, o professor Fred vai participar aqui, submit, então aí, e ele vai começar, né, a participação aqui, o joguinho, então é bem interessante. interessante. Então, aí, vamos participar do quiz, né, eu vou inserir meu nome e vou participar. E aí, então, olha que interessante, né, segundo o anual, vai vir perguntas para mim, a respeito sobre o que a gente acabou de estudar. Então, as ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas, aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. A opção que contém ondas mecânicas é, então, qual seria o exemplo, né, segundo o ano que a gente marcasse das ondas mecânicas? Então, por exemplo, ondas de rádio e ondas de televisão? Ondas na superfície de um lago e ondas produzidas em cordas de um violão? Ondas luminosas e micro-ondas? Ou ondas produzidas em cordas de violão e ondas de rádio, né? Então, vou marcar então, vamos ver, encerrada a votação, né, então, olha lá, aí, quer dizer, lembrando que as ondas mecânicas, segundo o ano, necessitam de um meio material para se propagar, então, os exemplos são ondas provocadas, né, na superfície de um lago, de águas paradas, através de você jogar um objeto, uma pedra, as ondas produzidas em cordas, né, instrumentos de coda e o som são exemplos, né, de ondas mecânicas, ok? vamos para a próxima pergunta, né, então, vamos lá, participando da próxima pergunta aqui, então, a velocidade, né, de uma onda, depende do seu comprimento e da sua frequência, qual é a velocidade de uma onda, né, de oito metros de comprimento e de frequência de dois réis, né, será que é dezesseis metros por segundo, oito metros por segundo, quatro metros por segundo ou dois metros por segundo, né, então, lembrando que a gente aprendeu que a velocidade de propagação de uma onda depende do produto do seu comprimento de onda pela sua frequência, como nós temos aí, né, o comprimento da onda vale oito metros e a sua frequência é de dois réis, então, lembrando, né, no slide que nós aprendemos, nós podemos multiplicar aqui o comprimento de onda, né, através da sua frequência aqui, ok? Então, aí no caso, dezesseis metros por segundo aqui, certo? Então, é bem interessante vocês poderem, né, perceber, vamos voltar lá para o nosso quiz, então, e aí, então, vocês perceberam, né, essa parte aí. Bom, segundo ano, então, que eu gostaria de deixar para vocês, né, a mensagem da nossa aula que vocês percebessem, então, justamente a diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Então, resumindo, as ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam no vácuo, não necessitam de um meio material para se propagarem. Exemplos são, no caso, a luz, ondas de rádio, ondas de TV, microondas, A e o X, e, por exemplo, as ondas mecânicas, que são aquelas que necessitam de um meio material para se propagarem e não se propagam no vácuo. Por exemplo, as ondas sonoras, as ondas provocadas em perturbações de um lado com águas paradas, instrumentos de corda, violão, através do violino, piano, que seja, violoncelo, são exemplos de ondas mecânicas também, ok? Toda onda tem a sua parte nos seus elementos, a distância entre duas cristas consecutivas, que é o chamado comprimento de onda, o número de pulsos emitidos por segundo nós chamamos de frequência, o tempo que ela gasta para fazer o movimento completo, a distância entre duas cristas nós chamamos de período, é o tempo gasto para fazer essa distância, e que a velocidade de propagação pode ser feita em função do comprimento de onda vezes a sua frequência ou do comprimento de onda sobre o seu período dado em segundos, que a amplitude, no caso, é a distância do meio da onda até a sua crista ou a distância do meio da onda até o seu vale, e quando vocês verem, né, os exemplos, as ondas de rádio, FM, no caso, as ondas que têm a frequência modulada são chamadas de FM, e as ondas produzidas, né, por rádios, emissoras de rádio, no sentido AM, quer dizer, amplitude modulada, altura da onda modulada, ok? Turma, um beijo enorme no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, desejo uma maravilhosa semana pra vocês, transmitam um grande abraço aos seus familiares, e vou estar postando novas orientações com novas atividades no Clézum, no mural da sala de vocês, enviando os seus e-mails pra que vocês façam durante a semana, tá? Um beijão e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijão, turma! Tchau, Tchau. Obrigado.